Salve, salve tropinha! E aí, quem tá na voz aqui é o Magrela, então mano, já vou dar o papo, mano, já deixa o like aí embaixo aí, já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho, as notificações, e aí, já vou dar o papo também pra tu, já segue o Manoese aí no Instagram aí, mano, toda vez que eu for postar de novo, ele vai tá postando lá, é só arrastar pra cima, demorou? Se não, tiro no pé e o outro você já sabe, hein? Salve, salve galerinha! E aí, como é que vocês estão? Sobe na nave ou não? E aí, como o Magrela não disse pra tu aí, pô, já deixa o like, se não ele vai dar um tiro no pé e o outro você tá ligando que ele vai mandar, né? Então, tropinha, já se inscreve no canal aí pra fortalecer, mano, estamos quase chegando aí a 40 mil, 50 mil, rumo a 100 mil inscritos, então, tropinha, já compartilha com os amigos, deixa nos comentários o que você tá achando aí nos vídeos aqui no canal, fechou? Também passa aí no canal de todos os lendários, se inscreve no canal de todo mundo, e é nóis, tropinha! Tamo junto, bora que bora pro vídeo! Uga fogueira, fogueira Uga, homem branco tava aqui, ah, Uga, tô pensando aqui, Uga quer cidade, Uga quer pássaro voador, Uga quer morar cidade, vambora Uga, 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 U Sonsiedade, Uga vou eu. Uga, Uga. Uga, Uga, você tem que ser teixeiro homem branco. Você tem que ser homem branco? Uga, tribo inimiga, Uga. Ataque, Uga. Vamos atacar, Uga. A frente, Uga. A frente. Uga, Uga, Uga. Oca grande, Uga. Oca, Oca, vamos. Oca grande. O que é Oca grande? Eu queria ser da capa free fire. Capa, capa, free fire, free fire. Isso, capa, capa, capa. Vamos atacar do homem branco, Uga. Homem branco tem capa. Homem branco tem free fire. Uga quer free fire. Vamos, 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 Uga. Caraca, Uga. Uga. Oca gigante, Uga. Vamos lá, vamos lá, Uga. Uga, 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 Uga. Uga, vamos invadir. Invadir tribo, Uga. Uga, 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 Uga. Uézio. 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 Oi, Uga. Oi, uézio. Oi, caramba. Oi. Oi, oi. Oi, oi. É, é, a gente... Eu tô indo aí num lugar ali, você não quer ir comigo não, pô? Não, mano. Tô mal cansadão. O que que cê vai fazer? Então, nós ia ali comprar um carro ali na casa. Depois a gente ia ali no negócio de mulher ali. Vambora? Ah, vamos lá depois, mano. Tô mal quebradão. Ontem à noite se levou pra balada e os rolezão aí, brabo. Rapaz, tô quebrado até agora. Então tá bom, então. Você que sai. Então, falou. Falou, mano. Vou voltar a dormir aqui. Ontem não é pra beber todo mundo, rapaz. Eu, o dog, o casal. Sei lá, a menina lá. Dormir aqui. Vai me chamar pra... Vamos agora. Caldeirão branco, caldeirão branco. Eita, pega. Putando esses indias ainda, rapaz. Tá maluco. Nossa, fucamos lá dois dias, lá preso naquela india. Tá nesses indias ainda. Uga, 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 uga. Ah, deixa eu levantar aqui que eu não aguento mais. Uga, uga. Tô ganhando esse negócio aqui. Tá maluco. Ai, caramba. Que sono é esse, rapaz? Tava escutando o Uga aqui. Deixa eu levantar aqui. Ai, pera aí. Ai, cara. Você é doido. Logo, vem chamar eu aqui pra ir aonde? Onde que ele foi? Caramba. Ó, deixa eu lavar meu rosto aqui. Ah! Uga, uga. O que ele tá fazendo aí, rapaz? Tá maluco, rapaz? Você é doido? O que ele tá fazendo aqui dentro de casa aqui, rapaz? Uga, uga. Olha o outro indio, rapaz. Tá maluco da cabeça, tio. Uga, uga. Tá doido. Uga, uga. Uga encontrou um em branco. Tá doido? O que você tá fazendo aqui? Pega um em branco, uga. Caramba, o que você tá fazendo aqui, tio? Tá doido? Homem branco da ilha. Tá maluco? Homem branco. Homem branco enganasse o Uga. Que enganasse ninguém não, rapaz? Tá maluco? Cadê meu dinheiro, uga? Meu Deus do céu, deixa eu sair correndo aqui, velho. Volta aqui, homem branco. Meu Deus do céu, sai fora, sai fora, rapaz. Volta aqui, volta aqui. Meu Deus do céu, pega ele, pega ele, pega ele. A gente tem que ter nosso dinheiro. Que dinheiro, rapaz? Tá maluco? Dinheiro. Tá doido? Dinheiro. Calma, 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 calma. O que é isso? Roubamos o barco. Uga, roubamos o barco. Uga, roubamos o barco. Segura aí, calma aí, segura. Calma, calma. Uga, toma, uga. Ai, vai machucar o outro, rapaz. Tá maluco? Uga, 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 uga. Caramba, mas o que vocês querem aqui? O que vocês querem aqui, meu Deus do céu? Uga, presta atenção, Uga, olha aqui. Onde veio de ilha longe, certo? Uga quer vida de homem branco. Uga quer jogar Free Fire. Uga quer morar em Toca Grande. E Uga quer tomar banho também. Uga não toma banho faz meses. Eu tô percebendo mesmo que você não toma banho. É um cheirinho meio estranho aqui, rapaz. Uga cheiroso. Uga cheiroso. É, Uga cheiroso. Uga cheiroso. Uga cheiroso. Vocês querem conhecer a... Mas, meu Deus do céu, o que vocês querem? Vocês querem conhecer a casa? O que vocês querem? Toca Grande. Toca Grande. Uga quer Toca Grande. Uga quer roupa quente. Uga tá com frio. Caramba. Uga não tem frio. Cala a boca, Uga. Vem cá, vem cá, então. Vou mostrar a casa pra vocês aqui. Meu Deus do céu. Se o Alisson souber que eu... Que ele tá aqui, meu Deus do céu. Ó, esse aqui é o quarto do Bulldog. Não passa aqui não com o Bulldog. Ele é brabo, rapaz. Se o Bulldog... Uga aqui. Uga vai ver. Vai fazer esses engolir. Meu Deus do céu, rapaz. Vem pra cá, vem pra cá. Meu Deus do céu. Não entra no quarto do Alisson, não. Desce daí da cama dele, rapaz. Meu Deus do céu. Meu ouvido. Para de gritar, rapaz. Tá maluco? A-A-Li-S-O-G-U-D. Alisson. Que que é isso, Uga? Esse é o dom da casa, rapaz. Não pode mexer. Não é nessa televisão aí, não, rapaz. Essa televisão aí é cara. Vem pra cá. É o quê? Meu Deus do céu. Uga TV. Uga Televisão. Uga. Mas como você sabe de televisão, rapaz? Tá maluco? Bora. Uga vai mostrar a carruagem pra vocês. Vamos lá ver, carruagem. Uga que é carruagem. Uga que é carruagem. Uga. Uga. Vamos lá. Caixa digital? Aquele ali era o computador do Alisson, rapaz. Do Alisson, não. Do Bulldog. Meu Deus do céu. Vai cair aí, rapaz. Meu Deus do céu. Como que vocês me acham aqui, rapaz? Como que vocês me acham aqui? Uga sentiu o seu cheiro. Que cheiro, rapaz? Tá doido sair fora, ficar afungando em mim? Vem pra cá. Uga, não abre. Para de bater na porta, rapaz. Essa porta custa 50 mil reais. Rapaz do céu. Vamos ali pra vocês ver. Uga. Uga. Isso aí se chama carro. O que é isso, Uga? Isso aí se chama carro. Uga quer carro. Laranja não gosto. Uga, Uga. Laranja é da dor de barriga, Uga. Vou atacar a Uga. Isso aí, dá dor de barriga mesmo. Esse aí é o bravo. Não, não bate no... O bem branco. Oi. Eu vou estourar a laranja aqui, ó. Não, não, não. Não bate nesse carro aí, não. Pelo amor de Deus. Se eu bater nesse carro aqui, eu tô morto. Não, não, não. Desce daí, desce daí. Não, desliga. Meu Deus, deixa eu entrar aqui. Pera aí, pera aí. Meu Deus, ó. Uga. Meu Deus do céu. Uga pode ir pra frente? Não, pera. Pera aí, pera aí. Como anda? É igual barco? Meu Deus do céu. Canoa. Meu Deus, ó. Não é canoa, pera, pera, para. Ó, pera, ó. Você vai colocar no D aqui, que é o D de andar. D de drive. Uga quer andar também. Uga quer andar também. Pera aí, Uga. Eu vou ensinar vocês dois. Pera aí, pera aí. Cuidado de atropelar o outro. Cuidado. Não, sai da frente aí, doideira. Ô, doidão. Sai da frente, rapaz. Não, sai daí. Cala a boca, Uga. Vem pro lado direito, rapaz. Calma, você vai atropelar o outro. Vem pra cá, do meu lado. Vem aqui, do meu lado. Aí, aí, rapaz. Não fica na frente, não, hein. Cuidado. Ó, você vai surtar o pé devagarzinho. O meio ali é o freio. E do lado direito é o que acelera. Então, você vai devagarzinho, tá? Pelo amor de Deus, hein. Não bate nada aqui dentro dessa mansão aqui, não, hein. Vamos... Ah, atropelou o outro ali, rapaz. Tá maluco. Uga, Uga. Sai da frente, Uga. Falei pra você. Ó, meu Deus do céu. Machucou, doidão. Rapaz, ó. Vamos ali pra pista ali, ó. Vamos ali pra pista, ó. Vai acelerar. Vai devagarzinho. Vai pisando no pedalzinho direito. Não, é pra frente. Já bateu no meu carro de novo. Acabou de ficar pronto. Rapaz, é pra frente. Ó, devagar. Vai, vai indo. Vai. Meu Deus do céu. Vai. Fica aí, Uga. Fica aí, Uga. É, vira aí, ó. Vira essa roda pro lado esquerdo. Pro lado, pro seu lado. Vira essa roda pro seu lado. Aqui. Pro outro, pro outro. Uga. Pro outro lado, rapaz. Tá maluco. Não vai bater no meu... Não, é pro outro lado. Desce daí, desce. Desce, desce. Parou, parou. Desce, desce. Aí, é pra cá. Ai, meu Deus. Vai bater no meu carro. Caramba. Fica pra cá. Isso, aí por aí. Meu Deus do céu. Já era. Vou ter que jogar esse carro fora. Vai reto. Cuidado do portão. Espera o portão abrir. Isso daí chama portão. Caramba, nossa. Porta. Pai do céu. Como anda? Pai, vai. Vira pro meu lado agora. Vira a roda pro meu lado. Vira a roda pro meu lado. Vou do seu lado agora. Pro seu lado agora. Ai. Meu Deus do céu. Uga, é caro? Eu tô de cinto. Coloca o cinto aí, ô louco. Tá não, é cara? É lógico que é cara, rapaz. Tá maluco. Vai devagarzinho agora. Vai. Meu Deus do céu. Vai. Uga. Meu Deus do céu. Uuuuuh. Meu, Uga. Vai devagar. Uga, Uga doido. Aí, agora. Parou, 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 parou. Pegando fogo. Parou. Não tá pegando fogo não. Parou, parou. Calma, calma. Meu Deus do céu. Calma aí. Para, para. Para, para aí. Para aí. Aí, para. Desce, desce. Meu Deus do céu. Volta aqui, doido. Volta aqui, ô zé louco. Meu Deus. Volta aí, volta aí. Entra aí, entra aí. Entra aí. Entra aí, ô zé doido. Entra aí, rapaz. Uga voltou. Vamos embora, vamos embora. Rapaz, você dá trabalho. Não, vamos lá pegar o Uga lá. Eu vou levar vocês para comer alguma coisa. Meu Deus do céu, você dá muito trabalho. Uga quer comer peixe. Comer peixe? Você vai comer peixe. Rapaz, você dá trabalho. Olha, quebrou o carro. Quebrou o carro. O meu Uga. Nossa, vai me matar, Uga. Vamos lá para casa, olha lá. Rapaz, tá maluco. Você dá trabalho demais. Você é doido. Eita, rapaz. Você dá trabalho mesmo, hein? Mas, ó. Eu estou feliz de ver vocês, viu? Uga. Uga também. Uga também. Uga. Uga está com fome. Uga. Uga também estou fome. Uga está com muita fome. Vamos caçar peixe. 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 Não, Cidade Grande não precisa caçar. Eu vou fazer um churrasco para vocês. O que vocês acham? Churrasco? O que é churrasco? O que é churrasco? O que é churrasco? Churrasco é caça assada. Sabe essas caças que vocês caçam lá na ilha? Caça de ouro? Caça de ouro. Não come uma vez por mês. É, aí nós fazemos na fogueira. Mas eu vou fazer para vocês ali. Vamos ali, perto da piscina ali? Vamos, vamos, vamos. Piscina? É, piscina é... O que é piscina? É, como se fosse mar dentro de oca. Mar dentro da oca. Mar dentro da oca? O que é o que é oca? Cadê oca? Cadê oca? Cadê oca? Cadê oca? Ah, pai, esse zinibador. A piscina, rapaz. Onde? É aqui? É, rapaz. Para cá, rapaz. Ô, louco. Zé louco. É para cá, Zé doido. É para cá, né? E não, vem aqui. Rapaz, ô, o seu pai é aquele ali? Meu pai, o Hugo é meu pai. Seu pai é o mais doido da cabeça, né? O Hugo tem parafuso a menos. Não querendo ou não, eu estou feliz de ver vocês, viu, rapaz. Eu não é, passou muito perreco junto lá, mas estou feliz de ver vocês. Ô, Hugo, que cheiro bom. Esse aqui é churrasco, ó. É o churrasco que eu falei que eu ia fazer para vocês aqui, ó. O Hugo que comeu, o Hugo está com fome. Já estava no jeito, já. O que é isso, Hugo? Isso aqui é... Hugo, 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 Hugo. Água, 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 Hugo. Hugo, Hugo. Aqui, a piscina aqui, ó. A piscina aqui, ó. Isso aqui é a piscina, Hugo. Água, Hugo. Eita, rapaz. Só não bebe essa água aí, não, hein? Água gelada com quente. Água gelada. Água com gosto estranho. É, não, é, o camãozinho mijou aí, urinou aí. Não pode beber essa água aí, não. O menino cabeçudo fez pipi aí, rapaz. Não pode, rapaz. Cabeçudo, menino cabeçudo. É, aquele lá do pote gigante que vocês viram lá na ilha lá. O que é pote? O homem branco. O pote é a cabeça dele. É muito grande. Podemos comer já, homem branco? Ó, eu vou terminar aqui de fazer para vocês aqui o rango aqui. E aí vocês vão comer então, beleza? Só guardar aqui, ó. Beleza, homem branco. Eu vou ajeitar aqui, jovem. Que dá. Então, ó, isso aqui, rapaz, isso aqui chama churrasco, entendeu? É, pô, isso aqui chama churrasco. Você tem que matar a caça. Mas como que fogueira está aqui? Matar a caça. E aí depois você tem que colocar na fogueira aqui, ó. Junto com o tijolo e essa... Uga, 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 Uga. Eita, rapaz. Uga! Uga, amigo. Uga, amigo. Quanto tempo? Quanto tempo, Uga? Dê-nos um recado para vocês dois. O que deu, Uga? Uga, pai. Manda dizer a vocês um recado muito importante. O que? Vocês se envolveram com humanos brancos. Uga, pai, manda matar vocês. Uga. O que é que é? Agora? Agora a gente vai morrer, Uga. Valeu, rapaziada, que está chegando agora. Para quem não sabe, meu nome é Xandão. Sou fruto de uma vontade divina e o último herói da Terra. No final dos tempos, deixa comigo. Com o apocalipse, isso só vai acontecer para os perdedores. Você vai rir. Já ficou, já ficou, é pesco, é saltado. Agora que não. Em que paz é louco, desce tal, tal, super chantão. Já ficou, já ficou, é pesco, é saltado.